Ex-apresentadora do vídeo show, Globo, Mayra Sharkin, 42, fez um desabafo nesta segunda-feira, 14, nas redes sociais. Ela foi às lágrimas ao dizer que passa por dificuldades financeiras e que se sente frustrada por não conseguir trabalhar como atriz. Não aguento mais chorar sozinha, afirmou em um trecho do vídeo. Desculpa. Odeio reclamar, odeio estar assim. Mas hoje a luz foi cortada porque, tudo fica em cima de mim. Já paguei e agora estou esperando religar. Isso já aconteceu várias vezes. Quem me acompanhou na gravidez lembra que a luz era cortada toda hora. Também estou com a escola do meu filho, Gael atrasada, lamentou. Acho que vou ter que tirar ele da escola. Não estou conseguindo ver uma maneira de deixá-lo na escola, por mais que eu tenha um privilégio de poder pagar, depois, parcelar. São três anos que fiquei sem renda nenhuma. O buraco foi cavado fundo. Acredito que até o fim do ano eu consiga tampar esse buraco. Tenho um rombo por conta de uma vida sem controle financeiro, de não ter pensado no amanhã, de ter gastado de uma maneira irresponsável mesmo, explicou. A gente não aprende isso na escola. Não é cultural nosso ter educação financeira. Enfim, meus pais também não tiveram. A gente tem umas crenças limitantes com a relação ao dinheiro e tudo. Por conta de todos os erros que eu cometi no passado, os frutos são colhidos hoje. Sharkin também se queixou de não conseguir trabalhos em sua área. Ninguém me contrata para o trabalho que nasci para fazer, contou. Estou me virando, faço acontecer, vendo produtos, crio os conteúdos, consigo, parcerias. É difícil conseguir hoje marcas que te dêem dinheiro. Geralmente elas topam com você fazer uma reforma. Sou uma puta atriz. Sou uma grande artista. Por que não posso estar fazendo aquilo que amo de verdade? Questionou. Eu quero estar em um palco, em uma novela, em uma produção. Quero pagar minhas contas em dia. Mayra Sharkin apresentou o video show em 2016. Na época, ela entrou na vaga deixada por Monica Yuzi. Ela ficou apenas alguns meses na função. No mesmo ano, ela participou do quadro Salt Boom, no caldeirão do UOC, onde conheceu o atleta Renato Antunes, com quem é casada. Inscreva-se em nosso canal para mais informações e curiosidades.